para participar é a te pago na próxima vez que a gente encontrar tipo de eu te pago na próxima vez que a gente se encontrar e paga o milkshake porra tá longe em pode ser rápido pode ser longe vai por pessoal o que estava falando para o pessoal que eu pago um salário uma vez por ano bombom de queijo porra tá recebendo mais que eles apoia o áudio aí porque senão eu como como eu tô transmitindo com áudio eu estou deitado aqui no sofá levantar que senão ninguém me vê é porque senão fica parecendo que eu tô falando com o amigo imaginário imaginário ele é louco é doido o cara que fica eu acho que pior do que você fazer aí como tu falou que o cara está transmitindo justiça e com um título de exame de próstata com é a melhor fala do que colocar esse dia seria pior se ele fosse fazer exame de próstata é com o bruto né é com o homem borracha também né que cresce cresce não para de falar disso que isso é né papo gente o papo tem fato estranho né a festa estranha a gente vai eu como eu como fiz um um exame a pouco tempo não aguento mais direito medir o nível de 10 10 10 htc não vai dar a plus que nem a marca só fez a promoção também tem tem a mesma promoção que a marca só fez só que o brasil neve não então não vi não aquele de um dólar não vai falar assim tá mas que o brasil não é o mateus mateus tiu que a guianda eu venho aqui agora responderam mas eu acho que você não respondeu lá não né na atá eu posso hahaha passação conectado no fone eu vi que está transmitindo negócios aí eu tô online já há algum tempo é que eu queria fazer mas eu queria fazer entrevista lá com vocês dois uma vez só é porque eu faria com os dois entendeu que era mais rápido e e ficava mais dinâmico que geralmente a gente rola muito nessas entrevistas o que é para poder falar para dar poder da hora né que aí com dois era mais rápido e aí dava dava mais dinâmica eu tô transmitindo põe teu áudio aí falar isso eu voltei aqui a jogar o eu tenho que voltar a jogar isso sim é que tu meteu a história direto né não eu meti a história fiz grande parte das noções secundárias das primeiras áreas só que aí depois que eu acabei a campanha eu parei eu cheguei no ano 37, 38 e parei é só que é coisa pra cacete pra fazer eu tô fazendo muita secundária e aí da tua conclusão do jogo eu não tenho nível né mas tem muita coisa feita eu vou me letar o Banjo aqui rapidinho de me letar Banjo-Cazoo quem fez a análise foi o Julião cara ah não o Julião fez do Ioka é então Ioka Lili eu tô falando bastante com o que sabe o cacete vem cá o palhaço é isso ah toma logo três flechas no pulmão palhação olha agora tem um papo de envenenar aí eu faço aperto o botão e ele não faz nada que legal ah já envenenou vamos destruir vamos destruir a estátua de Pitô Pitô é só pra quem tem intimidade tá Pitolomeu nossa você tá bem atrás ainda de tudo aí até das secundárias não é a primeira estátua do Pitolomeu que eu tô destruindo ah tá eu tô destruindo a quinta estátua do Pitolomeu eu acho que eu tô com quase meio mapa todo já aberto já fui quase que eu contei contra esse mapa já fiz um monte de secundário tô com nível vinte e oito cara e só matei eu acho que dois inimigos não não matei só um não matei nem o crocodilo ainda eu já tô quase pra matar o crocodilo mas nem nem fiz nada do crocodilo ainda ainda tem missão aqui tem muita coisa aqui pra fazer ai cada hora que eu abro essa porra nesse mapa aparece mais coisa pra fazer caraca mano não dá pra jogar esse jogo assim esse jogo não é de Deus achou nada não não é não não é não cara cada hora que eu abro o mapa tem mais interrogação no mapa eu tô precisando achar que falta pegar ainda pra mim olha eu tô pra passar pro nível vinte e oito aqui já fui na arena tu já foi na arena? já nas duas na arena eu acabei de espancar os caras lá da arena eu já fui nas duas não dessa não corre não e na na outra não acho que era sirene alguma coisa assim é uma tu joga uma uma você entra logo no início do jogo é então pode não e a outra você joga com luta com a mulher e a eu tenho a leve impressão que é não não fale que é a que matou a garota não sei porque que eu tenho essa leve impressão disso que? como assim porra? eu não entendi eu acho que foi ela que matou a menininha mas não me fala a menina da missão do crocodilo ah ah não fala eita por fora ah não é do jogo quem jogou sabe ele já jogou a história toda ele sabe mas eu tenho é porque é assim é uma coisa que todo mundo morre é assim tem uma trairagem eu senti que é uma trairagem entendeu? vai rolar uma trairagem ali mas eu não tô a fim de saber antes da hora vai é muito é assim esse jogo embora seja a missão principal você pode fazer várias várias linhas de missão você pode fazer um pedaço para matar um chefe um pedaço que leva para matar outro chefão eu não gosto de ficar fazendo o principal direto não eu também não é isso que eu gosto também é por isso que eu demoro mais para fazer o jogo não tem graça nenhuma é por isso que eu demoro é por isso que eu demoro para acabar o jogo ah o cara vai descobrindo muita coisa mas tem muita missão secundária nesse mapa é muita interrogação que aparece cara é foda carai muita coisa eu vou fazer uma aqui que tá perto para mim chegar no nível 28 eu tenho que matar animal para caralho ainda aí quando eu falo que eu tenho que matar animal que me aparece no meio do meu caminho um viadinho vem cá viadinho não corre apareceu o brambis esse não é viadinho sargento isso é uma casela é o onyx é o cacete eu chamo de viadinho o jogo é meu quem tá jogando sou eu é o brambis quem tá transmitindo sou eu não não gosto de dizer que é brambis não quem comprou fui eu é exatamente quem vai ter que pagar sou eu vem não corre minha paciência não dá para passar no meio das aves aqui na beira da praia de cavalo porque elas decolam muito rápido deu mole peguei uma não decolou morreu bateu um pelicano queria te perguntar como é que tá o sistema lá de que é de parkour dele tem melhoria? o mesmo não do unity do sindicate tá mais suave é aquela história ele continua assim mais da realidade ele sobe mais natural ah mas isso aí é uma coisa que eu não levo muita fé não ele é uma porra o cara da aqueles pulos fantásticos bicho natural nenhum deles é né não não tô falando assim na hora de você subir né vocês lembram do black acho que é do black flag onde que dava aquela capa que ficava pensando pra subir tem horas que ele engasga não sei se era bug era que ele dá umas engasgadas assim tipo assim ele dá um comando ele fica pensando é vou pra ali vou pra lá esse que me irritava ah mas porra Michel é tão mentiroso esse sistema de de parkour que ele faz é só que é energita antiga né da hora que você subiu a pirâmide eu cheguei a ver da hora eu cheguei a ver um trecho de um cara subindo de verdade como era lá de cima esse lugar que eu tô aqui vai ser um passeio no parque o cara mais forte que tem é nível 8 eu sou 28 adivinha o que vai acontecer vai morrer todo mundo é ruim hein é uma espadada ali encapacou aqui no muro ele empaca no pedaço do muro no seguinte ele dá um pulo de um metro e oitenta e sobe correndo e rapaz tem uma hiena ali é ele pula a altura dele pra cima é ele pula a altura dele pra cima com pouco apoio é então é Eduardinho tá na área seguinte hein presta atenção não cadê o cara que tá vindo tá atrás de mim me jogando flecha deixa eu matar esses dois que estão lutando aqui ah não perdeu não chapa ah errou 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 e olha lá ele foi pro outro lado e o cara fugiu de mim aí malandrão mas não deu pra ele não morreu assim mesmo desce aparece umas coisas em vez em quando assim que você pega ou ele é um leopardo é um leopardo é um leopardo e leopardo é daquela dupla sertaneja leandro e leopardo não conhece não não pode falar não é leandro e leonardo é leandro e leopardo é ele ia falar isso aí é de fazer um show em casa em casa de striper isso vem cá oncinha isso faz barulho pronto tomou logo uma porra aí tomou logo uma porrada e já caiu dura acabou com a graça da leopardo ignorante e porra não é que não é que ontem no finalzinho da minha gameplay ontem eu achei um lugar e falei ah vou ali vou ali que eu tô precisando pegar umas roupas pegar um couro animal não sei o que vou lá pegar ai fui cheio de fome né falei ali e tal beleza vai ser fácil só chegar lá matar os leopardo e voltar hum cheguei lá o leopardo tudo com a veirinha vermelha na cabeça falei caralho que isso já era saco e não tem perdão e não tem perdão isso eu gostei desse jogo é superior a você qualquer nível deles não mostra 10 níveis é coisa de 4 ou 5 níveis mais alto aqui tem um monte de leopardo vou tomar o cavalo mágico que eu deixei lá embaixo ele vai subir não sei como vem ele caralho o cavalo pirou cavalo ele em vez de espaçar ali caralho o cavalo sumiu caralho ah dane-se eu vou a pé agora ele veio louco do inferno tá falando isso eu limpei a área aqui é o tesouro ah eu volto depois tá fácil olha lá os leopardo não é leopardo não rapaz é leão já foi um vou pegar o couro cadê o resto ali pô é sacanagem isso vou domesticar esse leão? não leão to com nível muito baixo pra não domesticar ele caralho caraca mãe os leão vazaram dali vou ter que voltar depois isso caralho que que não é cavalo peraí não assim não bora lá cavalo bora lá eu saí da missão que eu tava fazendo só pra vir aqui matar esses bichos então vamo lá não sei eu queria te perguntar uma coisa aqui eu tinha portado uma transmissão minha aqui pro baixado né no youtube ele a qualidade ficou 360p sendo que eu transmiti em 1080 é que na hora de transmitir você deve ter feito alguma escolha lá ele transmitiu em 1080 aí veio lá como que tá no vídeo tava em 1080 aí quando eu joguei pro youtube ele jogou como qualidade baixa 360p como se eu tivesse transmitindo essa qualidade é porque assim que que é? no youtube você precisa ter uma certa não precisa ter uma certa quantidade de vídeos pra você poder passar vídeo grande também tá? passar coisas grandes como eu coloquei o primeiro só pra testar pra ver agora eu vou te dizer uma coisa é o que acontece é que tu tem que ver se ele se você não apertou nenhum comando no teu no teu mixer pra baixa latência se você botou baixa latência e transmitiu com resolução baixa ah já tá não ele já transmite automático tipo ele pega um de banda e transmite então devia tá no máximo então ele tá transmitindo em pra quem vai assistir vai aparecer lá baixa latência 1080 aí se o cara desativar fica em 1080 ele escolhe lá as qualidades aí eu só coloquei lá acho que é um 30 minutos e só pegou 360p estranho é porque geralmente ele transmite ele realmente faz isso ele era pra ter exportado do jeito que eu transmiti sim sim sem nenhuma que era de qualidade que era o máximo que eu tava transmitindo vou tentar de novo se o Google eu achava que eu tinha que baixar o vídeo e lá usar o programinha pra renderizar em 1080 de novo não, não, não precisa ele sai como você tem que fazer isso não, ele sai na resolução que você transmite é, ele sai como IP4 só que sim se ele sai ruim se o vídeo sai ruim ele fica ruim já aconteceu comigo é, ele saiu como eu renderizar eu renderizar eu transmiti aí tava com uma conexão ruim e aí ele transmite ruim sim sim e aí fica uma bosta o vídeo fica muito merda estranho o Senu vai levar o vai levar o vamos lá fala e aí beleza vamos lá e aí eu tô jogando assassino creed 1 os origens é 1 é 1 eu tô jogando assassino creed 1 a origem dos assassinos é a origem né é o primeirão esse onde tudo começou o Moacir tava me falando uma jorninha essa já era pra ter saído né é que tem no Change né Moacir Xbox Change e no Windows Club eu procurei esse Xbox Change e não achei cara tem aquele quando eu falo eu não achei tá é o Google não achou e eu escrevi no Google Xbox Change CHN GS não aqui não tem Xbox Change Changes cara é Changes mesmo? C-H-A-N-G-S ó Price Changes Xbox ah Price Changes deixa eu te mandar um deixa eu te mandar aí mas eu botei Xbox Change e veio a primeira página colocar as palavras no chão eu vou fazer assim tá aqui ó vou fazer não aqui ele mudou pra conquista porque ele é burrão é ó ó ó ó ó lê aí ó Xbox Angel não sei se dá pra tu ler na tela mas tá lá pra quem quem lê quem vê esse vídeo depois vai ler não rolou Price Changes aí ele achou de cara engraçado é que o site que tá aqui é o Stop é o Story Parcels ah entendi Story Parcels é o nome do site é Story Parcels Ah isso aqui tá tudo tá tudo quando o Marjorie se tu gostava tá na ordem certa em ordem alfabética ah tá tem local ah tem já vi já vi já vi já vi aquele site que tava cara a data daquela publicação é essa tu viu no topo da página a data lá em cima cara eu vou eu vou eu também achei estranha aquela página porque eu bati o olho na página legal uma página promoção aí quando eu olhei a data eu falei porra peraí é junho como assim o cara em junho já sabia o que ia sair hoje em promoção caralho vidente vidente né nem pai do du né o sudor não foi cara pra conseguir as promoções que vinha porra mano e o cara já previou as promoções aqui na mesa é porque eles antes de subjetar jogos de promoção ah cara deve vir isso nem teve também do ano porrilhão de jogo não duvido não que vem uma porrada de jogos mesmo a fenda lançamento de jogo metadeu press tá puta doido nossa eu queria code de promoção só né só né só queria o code né você eu e metade da torcida do flamengo com a outra metade sendo a torcida do flamengo tá mais interessada das coisas então essa promoção não vale não tem o jogo que eu quero essa promoção não presta é um lixo é um lixo não me serve ela não é boa ah sim não me gusta até tudo bem aí eu concordo contigo ah mas eu eu faço assim atualmente eu fiz lá botei lá da Nosnet eu tenho cinco jogos na mira esses cinco jogos eu vou tentar comprar a maioria pela menor quantidade de dinheiro possível se der eu faço se não der é é promoção mas não é porque é promoção eu vou comprar só por comprar vamos é exatamente ah é promoção aí os jogos que eu queria comprar estão com 5% de desconto ah eu vou comprar assim mesmo não por de Deus né já comprou seus gift cards onde? saiu no look ah eu vi ele botar no grupo de 500 lá ah eu não vi não vi porra essa é englimosca sargento dormindo porra porra sargento é englimosca porra acontece dormiu no poço perdeu para você se bem cara que desculpa né é assim tu comprou e não é entrega digital você foi na loja pessoalmente só tem o frete né é não não é nem isso é um pedaço de papel é porque eu moro em Belém né nego desculpa aí tá eu moro longe pra carai o frete vai sair não pega aí longe pra carai é quem mora em Osatos não não entenda bem eu moro longe pra carai da loja da distribuição da loja da 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 Bahia veja bem porque das Bahamas eu tô pertinho antes que você comece a fazer graça com a minha cara tá novinho eu tô aqui do lado eu tô aqui do lado das Bahamas sabe é só esticar meio que a perna aqui eu tô pá caribe saca pirata das caraíbas vai nadando praticamente dá pra ir das caraíbas praticamente dá pra ir de barco de barco porra dá pra ir em qualquer lugar carai não do tempo que eu vou gastar saindo daqui entendeu é exatamente se você falar em avião eu tô a 3 horas e pouco de Miami só desculpa aí tá Jesus é pô o cara tá querendo tirar a graça da minha cara que eu tô longe pra cacete pô eu tô na metade eu tô eu tô na metade do caminho entre São Paulo e Miami pô Los Angeles também pra fazer a curva Jesus de Jesus saí do Jassus tá quanto de Jesus de Jesus eu tô também mais perto dependendo do que você aonde porque teve já jogador de futebol que veio pra cá entendeu pima ai eu tô ligado e achava que Jesus era daí exatamente que já mandaram essa o cara falou ah é um privilégio vir aqui na terra que Jesus nasceu pra jogar futebol tá porra mano ô maluquite vai ficar mandando flash em mim pô não tá que nem homem cacete não tá que nem homem não tá que nem homem pros fracos já perdeu a mão quem tá jogando é você tô achando que ano que vem vai ter uma continuação desse ninja guard aqui no Xbox qual foi o último ninja guide 3 né black 3 não o do Vita teve um exclusivo do Vita será que é isso aí que vai sair os consoles né cortar cara é difícil não é porque ele adora o jogo mesmo é porque ele adora o jogo é só por isso que ele tá um tempão jogando isso aí gente e por que que tá jogando eu tô sofrendo tô no love tô com raiva ele não tem dificuldade né o ninja guard a dificuldade já é dificuldade já é você jogar é passar raiva todos não tem isso já é do jogo mesmo ninja 1 2 e 3 ixi nem subi de patete ainda tá longe pelo que ele me fala esse ninja guide é um tipo de jogo que eu vou ficar à distância a voa Flamingo a voa avó senão tu morre falei a voa não, nem já gatti é terapia anti-estresse só quem conhece a Luísa para entender esse comentário filha da puta deixa eu, acho que sou eu o grupo é meu fala, eu quero um jogo olô eu queria o meu porra não quero mais não porra, eu que não sou o líder eu agarro ele um jeito e bando ah, se você fizer a sua oferta se eu fizer a sua oferta eu vou banir ele mesmo depois eu até faço acordo com ele sacanagem eu faço um acordo pô, é DLC do jogo quebra aí se o cara tá dando DLC se o cara tá dando DLC não pode aí eu saio do grupo o cara tá se vendendo me manda pra fora do grupo que eu mesmo ganho eu mesmo me banho só pagar que eu tô saindo autoban autoban não, precisa não, precisa tem que vai ter que voltar tudo de novo inimigo não, é dureza em cada um é zoação é zoação é zoação é o cara que não sabe jogar é, eu também achei isso cara, que já tem gente mas não tá na polêmica do mas pô, sargento tem que fazer conta, né aí a galera que joga não faz, né porra, não aí, não aí tu pegou pesado tem que fazer conta e os cara não consegue fazer não é pilha não é tipo assim é tipo assim, ó chega no level 30 mas se você usar o Buster de vezes 4 você vai chegar mais rápido entendeu é tipo isso os cara não consegue fazer missão é isso que você tá querendo me dizer não entendi peraí me explica isso com calma é, N coisas os cara não consegue os cara não consegue fazer conta não tá zoando não, não dá pra fazer mais rápido porra, 2 horas é é isso que eu ia falar a média é 2 horas que o NUG tá dando então ele jogou errado não, mas na campanha tem um esqueminha na campanha dá pra ganhar ele só fez um bagulho errado ah sim, o Busterfond ele tem aquele esquema do BF o BF tem isso aí você jogar na campanha você ganha lá fazendo a chave pegando as armas quando você for pro online você já tem as armas liberadas tem o cara procurando tudo o problema é o cara procurar tudo tem que ter amor no coração pra procurar e muito amor no coração o cara quer curtir a campanha fazer tudo quando ele for pro online ele já vai ter umas arminhas já um dinheirinho um XP já já umas coisas liberadas eu joguei eu joguei um pouquinho só do jogo e joguei aquela aquelas missão rápida que tem ali que você joga um personagem e joga contra os inimigos que estão ali perto de você é uma coisa bem simples é uma área é tipo um um quick game né rapidola cara na boa cada missão que eu acabava eu ganhava 100 pontos jogava 5, 10 minutos era 100 pontos mas olha Sargento tem gente que não olha essas missões só joga aí só jogando com a mesma arma mesmo boneco mesmo tudo entendeu aí não ganha as paradas mas tá dando o que falar mesmo até todo mundo tá falando tá dando o que falar é tá dando ribulice cara a galera tá cara na boa eu vou dizer uma coisa porque ela tinha prometido ela tinha prometido que você não precisava comprar nada que você conseguiria tudo tranquilo só que aí virou um pay to win né não é pay to win vai pay to win nem se você precisasse realmente comprar aquilo pra ganhar se eu botar 200 reais lá em moeda lá eu porra eu vou ter tudo do melhor a nave melhor não sei o que melhor sim ou rápido vou ganhar tudo mais fácil vai ser mais fácil e já tá 200 filas não mas você vai demorar sei lá 200 horas calma você vai você vai demorar 200 horas entendeu você vai ter que jogar só vai demorar mais meses não mas você não entendeu sargento eu posso ser level 1 com a nave do daço não pensar pensar aqui todo mundo pensou todo mundo entendeu vamos lá a diferença entre o pay to win que a gente tá colocando aqui abre bem o bocão jacaré isso a diferença entre o pay to win e pagar pra velocidade no jogo é uma coisa bem diferente da outra eu preciso pagar pra ganhar não então não é pay to win pay to win pay to win é o que estão falando é quase um pay to win vamos dizer assim é quase um pay to win é um pay to booster é um pay to booster mas é um booster porra mas é um booster sargento bizarro é um não é um booster assim vezes 2 não é como se fosse um booster vezes 40 ah sim mas porra o cara tá pagando né pagando tô pagando eu sou a favor de todo mundo igual tem que ser todo mundo igual não pode ser por causa disso porque sempre o maluco com mais dinheiro vai ter mais vantagem porra sim tem que ser habilidade tem que ser habilidade não pode ser não pode ser o cara trabalha tem filho e porra pra ele é mais fácil eu sou casado tenho empresa porra é foda eu tô ligado que é foda pra todo mundo não é foda pra tu não mas porra você entendeu que o cara tá rento vai ter o papai que banca tudo ele vai estar muito melhor que você mil vezes é só passa o cartão é não é otário o pai faz tudo que o filho quer mesmo você não deu o seu filho o filho pediu mas vai fazer se o seu filho te fizer 100 contos você vai dar cara vai dar isso porque ele não é filho do Beni se eu fosse filho do Beni pai me dá 100 filho pra que tu quer 50 25 não serve toma 10 me dá 5 de troco aprendeu? guarda e usa quer que eu repita? pai me dá 100 filho pra que querem 50 25 não serve toma 10 me dê 5 de troco cada um tem a educação que merece do seu pai mas é o certo criança sempre criança adolescente sempre vai pedir mais do que precisa essa é a ideia não, não mas eu sou muito fã então tipo assim diferente disso eu ainda vou comprar essa bosta mas eu só tô dizendo que eu achei escroto o jeito que eles fizeram entendeu? mas diferente disso eu vou comprar pô, a história do jogo é nem mal né pô, não tem como tá curtindo o jogo alô tá curtindo o jogo cara, eu acho assim a gente tem que se divertir jogando tá ah, porque fulaninho vai fulaninho vai jogar comigo vai comprar lootbox o sargento, você tá com o papel e caneta aí? não, não vou ficar anotando o teu xp não vá merda seus games seus games corra não vá pra porra cara, uma semana uma semana uma semana são 50 horas de jogo demorou 50 horas pra pegar a arma que eu peguei ela e 50 horas de jogo é pô, tá doido cara o que você falou aí agora cara? não, peraí 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 gente 50 horas de jogo foi um pouco demais eles exageraram aí nessa 50 horas de jogo em uma semana olha, só falta uma conquista pra mim no Battlefield o Battlefront né cara as armas lá em média são 6 a 8 horas pra você pegar aquelas arminhas né e depende da sua habilidade é, ficou muito aí gente é, é o que eu pensei que você jogasse que você jogasse que você jogasse 3 horas por dia jogasse de segunda a segunda se você jogasse 3 horas por dia 5 dias eram 15 horas 7 dias eram 21 não dá não isso não foi mal feito aí eu entendi que você quis falar assim que com dedicação você consegue a parada mas no meio eu vou dar exemplo pra você se fizesse essa se rolasse isso no Call of Duty da vida que todo mundo joga lá pra subir prestígio ter arma item granada o caralho se lá fosse assim de você tipo for de graça poder jogar mais mas se um cara pudesse botar lá 300 reais e ter todos os prestígio liberado porra você ia ver o choro 5 vezes maior do que o do Star Wars cara porque tipo assim o lado do multiplayer desbalanceia total cara tipo assim o moleque que tem ó tem amigo meu que gasta 1000 conto no jogo pra ser o mais foda do Brasil pô imagina o fã do Star Wars vai comprar tudo ele vai comprar a espada florescente do Luke Skywalker dar o dobro de dano é na hora o maluco compra na hora não o que eu acho é o seguinte como é que é 5 conto pra jogar nossa é eu conheço um monte aqui o cara é fã o cara joga aí ele compra arma dourada faca dourada pistola dourada sim claro tá sobrando o que para não para 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 não isso é você que está me olhando pare não saia daí nós vamos voltar a esse assunto 2 mil reais a faca é do cara que foi foi considerado o melhor brasileiro de esporte do ano sei lá uma porra dessa é do nego vendeu 2 mil 3 mil reais cara a faca dele a faca do é fã cara do codizera é tu é doido que eu não pago 2 conto nem por um jogo mas você não mas o que eu estou falando é que tipo assim não pelo vídeo eu até pagaria se eu tivesse é mas cara não não mano por uma faca nego viajou cara no skin da faca é pior porque e olha só ela não dá mais dano ela não ataca mais rápido nada disso ela só é bonitinha não mano e tipo assim só quem pagar 2 mil ganha ela entendeu sérgio isso não foi difícil de entender entendeu eu entendi de cara que era só o skin da faca mano pelo amor de deus isso aí você não precisa ir longe olha só você não precisa ir longe todo mundo paga 400 400 conto no controle do do guias of o vermelho sim todo mundo é fanzão compra o controle é uma edição especial que eles dizem ser numerada ou limitada é uma edição da faca especial do code zira caralho porra caralho mas é 2 mil reais para um arquivo digital mano e desculpa isso no pc você até faz se você for bom não mas lá no no cs lá para jogar ranking você não vai conseguir fazer para aparecer não não tá tudo bem você não vai conseguir fazer o caralho o jacaré destruiu o barco hum a skin da faca sim o valor dela cai eu vou fazer eu vou fazer uma pergunta aqui ah entendi se você tivesse um título se tivesse um título do lado da gamertag dizendo assim gastão sei lá alguma coisa assim ô cara sei lá alguma merda se inscreve do lado do seu nick para um cara que gasta sei lá 10 mil reais no ano no xbox você acha que não ia ter uma porrada de gente gastando dinheiro para ter aquele título escuta o que eu estou falando você acha que não sim com certeza tranquilamente 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 como existe gente como existe gente que só compra coisa que tem o absurdo que eu não digo que é um absurdo porque em parte é vantajoso mas eu conheço gente que compra muito coisa que não precisa para aumentar perfil de 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 não ó tem uma parada que tipo assim ó eu comprei uma parada que eu gosto muito eu gosto muito do megaman aí eu comprei o fone de ouvido dele de edição de colecionador e tal esperei 4 meses para chegar eu paguei 200 e pouco tipo assim ó você nunca daria 200 e pouco ah no na na como é que é o nome no playasia que eu comprei é aquele que é azul e só tem a bolinha do megaman e acende vermelho caralho deixa eu botar aqui você tá no grupo do decano tá tá roberto araújo ele é primo daquele cara locutor da rádio lá no rio que é o josé carlos araújo é gay não não é isso não isso é só para quem é velho tá para conhecer essa porra desse josé carlos araújo sério 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 é é é é aquele que tem o jargão fala garotinho não é ele é mesmo ser amigo de corrupto tem isso ô não desculpa vamos voltar ao assunto eu vou botar a foto tá explicado eu vou botar a foto no grupo beleza ele quer o link ele quer comprar um ah o link ele quer comprar é ele quer comprar um ele não quer saber aonde tá ele quer um cara já saiu tem um tempinho não sei se você vai encontrar zero né o tobo que não não é amigo meu que tem um boneco do ex e um e um como é que é o nome vou pegar a foto aqui e um caralho a espadinha dele como é que é o nome é não mas a espadinha do zero porra é irado cara a espadinha tipo você fica perto dele esse sensorzinho ela brilha mó doideira mas como é que é a vida né eu vou no camelô ali na esquina comprar bonequinho o cara compra cotobuquia pra colecionar é isso que eu falo bicho não tem comparação assim a vida não é justa a vida não é justa a vida não é justa brilha brilha cestinha ... brilha ns não esbe odeio não faz faí ouண faz faí lá vai lá Acabou! Acabou a produção, não tem mais. Não, mas sempre aparece assim, não temos item, né? Ah, mas aí é assim, cara, de repente os caras vão lá e tiram de produção de vez, não produz mais, não é não vende mais. E mando a foto pra ele. Cara, é muito frágil, meu. Eu gosto pra caralho, mas é muito frágil. Eu tô afim de me quebrar logo, moleque. Eu tô afim de quebrar o orçamento da casa. Eu tô doido, diabo. Eu tô afim de... Tô louco. Não tem, cara. Porra. Assim não dá pra comprar a faquinha. Assim não dá pra comprar a skin de faca, porra. Quebra firma. Foda, né, cara? Quer uma dica? Quer uma dica? Não, ó. Você jogava de que no 4? Você jogava de que no 4? Ah, não, no Battle... Ah, você tava falando de Battlefront. Ah, tá formando. A gente tava falando de Battlefield. Viajei. É. Cara, eu tô com medo de baixar essas horas aí, ô, Prince. Puta que pariu, mano. Eu compro o jogo na hora se eu pegar essa porra aí. Bom, voltando, voltando ao que falávamos antes. Ah, você ia falar do lance da Bruna, né? Da Bruna Penilhas. Sim, daí... Cara... Sim, sim, você ia falar. Ah, ele não tá detonando com ela. Vai, vamos lá. Vamos lá. Ele é muito malandro. Ela já falou lá que não foi a... Ele é muito malandro. Ela já respondeu, mesmo. Falou que... O que ela respondeu? Ela já falou que não deu a entender que era sobre essa entrevista. Entendeu? Dois cutubinos. Tipo, ela falou de um jeito assim, tipo... Ela não pediu desculpa, mas falou assim... Eu não tava falando sobre isso aí, gente. Era sobre outra coisa. Assim, mas é o que ele falou dela. Olha lá o que ele falou. Ela botou tanto poste fixo que você tem que descer mais de 10 pra poder ver os últimos comentários dela. Foi, inclusive, ele mesmo falou. Como é que ela vai brigar com um cara que tem 15 milhões de seguidor, cara? Não tem como não, cara. Ela vai ser destruída, cara. Ela se ferrou, mano. Ela se queimou nisso daí. Não, ela... Sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Ela tem apoio total lá da IGN, cara. Ninguém vai nem dar... Claro não, mano. Ela é uma funcionária da empresa, cacete. Não, a divergência... Eu não tenho noção. Porra, mano. Imagina se o Danilo Gentili faz um tipo... Sei lá, chama um chief da vida pra entrevista. Chief ganha, sei lá, 10 segundos falando assim... Ah, aquela menina é uma idiota ao vivo. Puta que pariu. Não, o que eu acho... O problema maior aí nessa história toda é o seguinte. Ela comprou uma briga... Errada, tá? E não é... Eu não tô falando da do chief, não. Eu tô... Qual é, maluco? Tô atrás do muro escondidinho, tu vê que esse cavalo aqui me dá porrada? Então, eu acho o seguinte. Caralho, meu irmão. Olha isso. Ah, a comunidade sim. Caralho, o Xbox fechou com o Real Madrid? Pô, então. Já tem alguns dias essa notícia, meu... Meu caralho. Já tem há um tempo já, que eu não tinha visto não. Maneiro, hein? Exclusividade total. Foda, né? Onde são tanta gente pra mim bater, gente? Pelo amor de Deus. Bande homem fraco. Só uma espadada e morre. A campanha tá maneiro de Star Wars ou tá meio estranho? Ah, a campanha... Eu achei da hora. Apesar de... Pensa... Pensa em que... Pensa em que é ótimo. Tá mentindo pra quem? Tava mentindo pra quem com esse cavalo? O Xbox, sei lá, X lá. Um 4K, meu. Esse jogo deve estar surreal, velho. Ah, mas o Nabô, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Ela caiu na bobagem, bicho, de catucar o cara com uma frase totalmente errada, né, bicho? Como é que ela fala que o cara não tem, não pode fazer uma entrevista? É isso, cara. Ela falou... Não é fazer não me fazer entrevista. Não é ele jogar ou não. É, cara. Quem é ela pra juntar? É, mas ela deu... Cara, pra ela? Pra ela? O cara tem um programa de televisão de... Não, o cara, tipo assim... O cara tem um programa de televisão de... E ela fala que ele não é ninguém, sacou? É. Entendeu? E ela fala que ele não é ninguém, cara. Não importa, olha, na boa, não importa nem se ele desbancou o Jô Soares, se ele desbancou o Jô Soares, se ele desbancou o Gugu, se ele desbancou quem for. Pô, cara, ele tem um programa... Ele tem uma casa de comédia na Augusta, cara. Ele tem um programa de televisão diário de entrevista. E ele entrevista pessoas de várias áreas de cultura, inclusive de cultura pop, de cultura nerd. Ele entrevistou... Ele entrevistou Maurício de Souza. Eu, olha só... Porque não é na boa, tá? Eu não vou defender ela. Mas... Aqui, tá? Entre nós. Eu, você e quem estiver vendo esse vídeo. Entre Rideo Kojima e Maurício de Souza, quem é Rideo Kojima? Essa é só a frase que eu vou dizer. O cara entrevistou Maurício de Souza, mano. Só para vocês terem uma ideia de quem é Maurício de Souza no mercado editorial de quadrinhos... Só um minutinho, Mocê. A revista que mais vendeu... A revista que mais vendeu no mundo em uma única edição... Única edição. Não é da Marvel, não é da DC, não é da Top Coal, não é da Dark Horse. Ela se chama Turma da Mônica Jovem. É a edição que o Cebolinha beija a Mônica. Nossa, volta mais rápido. É só essa a onda, cara, do Maurício de Souza. Eu acho... O que eu acho que ela tentou falar e não conseguiu nem 1% falar... Ela não gosta dele. É o seguinte, é tipo assim, é como se... Vamos dizer assim, quem é um cara importante para a gente na Microsoft? Vamos dizer assim, Phil Spencer. É um cara importante para a gente na Microsoft. Quando ele fala, todo mundo ouve e tal. Vamos dizer que uma pessoa deve inventar uma entrevista e ele. Tipo, uma Sabrina Sato entrevista e ele. Tipo assim, não vai ser... É a opinião dele, tá? Eu não falei nada da Sabrina Sato, não. Eu quis dizer assim, uma pessoa que não tem nada a ver com o videogame. É isso que eu quis dizer. Eu tô, tô transmitindo. Entendeu? Se ele tá falando... Não, eu quis dizer... Não, mas isso é a minha opinião também, não é verdade? Sim, não, na boa. É como se fosse uma pessoa que, tipo assim, nunca pegou no videogame e vai falar. Por que eu acho que o Danilo, gente, ele já pegou em videogame, já entrevistou a Ed Blum. Já fez várias coisas aí, é. É. Ele não é, deve ser gamer, hardcore e tal, mas ele joga, conhece, blá, blá, blá. Ele deve ter um pouquinho menos de tempo, né? E olha lá, né? Agora que você inverteu o papel, que você limpa... Ó, e 10 horas é muita coisa, gente. E você limpa a catarro, após eu mudou de posição, né? E 10 horas é muita coisa. É classificado. O Flamengo tá perdendo, caralho. A gente vai juntando treta, a gente vai juntando treta, a gente vai juntando treta. É outra treta agora, meu Deus do céu. Ah, cavalo, onde tu tá indo, cavalo? Volta aqui. e o caraca viadinho se jogou do alto do prédio da parada aqui o sargento você botou esse print aqui do injusti 2 onde é que fica o dark side cara o dark side está embaixo da interrogação aí embaixo é ele é embaixo da interrogação aí embaixo do handle aí agora ficou melhor a tela aqui aí deu pra ver é a parte que a tartaruga ninja tá estranhão mesmo isso não é tartaruga ninja desculpa mano aquilo ali tu não ia dizer nunca que era tartaruga ninja desculpa aí valeu é de bom fala pra tua equipe aí que porra que os caras abusaram na imaginação ali eu vi eu vi um twitter hoje do 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 for the rock lá o dna white lá dna johnson né ele falando que tá conversando pra ser o vilão do do esquadrão suicida cara que louco cara seria louco né ele ia ser o adão negro né ah eles vão botar o adão negro ele é maneiro né cara porra esse maluco imagina esse maluco com o braço cruzado assim forte pra caralho com o madrão negro vai ser o maneiro eu vou te fazer duas perguntas e só fala assim ou não não explica porque nem como nem onde oi eu tô perguntando por não tem problema pra mim não por é coisa que eu acho que é na verdade a dúvida não é spoiler não né sobre o filme é do nada tipo assim existe menção do lanterna verde sim ou não é spoiler caralho porra é todo isso é quieto é é que tipo assim eu gosto de saber o resultado mas sem saber o como aconteceu o resultado aí eu assisto pra ver não é uma porra é maneiro 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 bom eu vou ver cada dia que eu escuto comentários eu já escutei dizendo que a crítica tava dando porrada mas agora você tá aí dizendo de novo que o filme deu liga o que é o jacaré não é jacaré sargento é crocodilo porra jacaré é meu chamo como eu quiser é tá foda 130 jogos fechados tá bom né ai aqui em casa deixa eu ver aqui 1 2 3 4 5 6 ali no armário deve ter uns 20 fechados ah porra tudo fechadinho na caixa é entendemos opa outra estátua de pitô sargento taca a caneta aí anota aí bata a merda você e cê tem uma nota aqui faltou 960 faltou 960 pra 200 mil caralho ué pra mim também falta só 960 960 960 pra 960 menos do que eu tenho agora o príncipe por falar em game score já que o moacir tá contando aí os pontos pra ele chegar a 100 mil o teu 100 mil como é que tá essa história aí 200 produzir a elmoce tá pra chegar em 200 desculpa e aí caramba o que tu fez? o príncipe tu parou de jogar ou tu tá se martirizando com alguma coisa? é porque é porque bom é é aí não ajuda né? é ai morri é bom é é é é é tinha muita coisa pra jogar mas não tinha lá tanta qualidade assim porra tu jogou do galinha pitadinha mas tu flopou a galinha tu flopou a galinha pitadinha, fala sério não 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 tô me referindo a essa questão filosófica caralho o filme bateu todas as estreias de recorde no brasil arrecadando 13 milhões só no brasil é é maior abertura de filme de todos os tempos de super herói é a liga né mano ela é maior do que batman vs superman é mas isso é fácil Jesus eu vou no cinema amanhã sim vai lá vai lá entendi não foi pra frente né nossa que chifre gigante que tem esses boi aqui hein caraca parece essa apare... quem quem viu como é que é o nome daquele? é aquele filme com o Tom Cruise que que tem um demônio como é que é o... caraca bicho não não é é que tem um demônio vermelhão gigante é chigão o filme é Tom Cruise bom não era ele era moleque não era cron uma lenda uma coisa assim sei lá é muito velho filme de sessão da tarde já eu não sei eu não sei se é o Tom Cruise agora não não é na múmia bom pessoal eu vou vou dormir aí tô cansado já valeu fi é isso gente depois se você quiser lá entrevista com o... outras perguntas que a gente fez lá pra página pro assistente com o Jason Cross lá que vocês entrevistaram na BGS eu vou terminar de... é traduzir amanhã e posto lá e depois te mando se você achar que tem alguma coisa interessante ali pra postar posta pô aí é posta pra você também cara porque até bom botar isso lá no blog porque fica no teu currículo pô fica no teu currículo a entrevista não é à toa olha vocês estão aqui no grupo tá com o Matheus e é um dos novos Nós Nerds mas Matheus é o responsável pela comunidade de C of Chief no Brasil e é um dos caras que tá em contato com o pessoal da produtora é C of Chiefs C of Chiefs não não é é eu fui o primeiro brasileiro a aparecer no Community Spotlight é tá vendo aí? antes do jogo sair tá presta atenção é é antes do jogo sair aí eita sério sério? 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 ó ó ó então 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 eu vou eu vou te dar eu vou te dar a dica ó fala com o Matheus troca uma ideia com ele e ver o que que você pode levar lá para a comunidade lá com os caras De repente é uma crítica Que eu sei que você não vai fazer Uma crítica de age Vai fazer uma crítica construtiva O que foi comentar com a jacaré ali? E vale a pena, de repente, tu levar A tua Da hair É, eu também Essa é a ideia É ser bem raso Não é nem beta, é technical alpha É pré-alpha, é antes da própria alpha Entendeu? Eles não querem Ao mesmo tempo que querem dar uma ideia Para o público, eles não querem expor o jogo todo Por isso que só tem três missõezinhas bestas ali De pegar baú Porque se eles falarem Ó, seguinte A gente agora vai adicionar tudo isso aqui Quando o jogo lançar Logo não tem surpresa nenhuma para o público E eles já fizeram uma enquete sobre isso Perguntando para todo mundo O que vocês preferem? Eles fizeram uma enquete falando O que vocês preferem? Que a gente vá soltando algumas coisas E a gente solte bastante E mais surpresa quando o jogo sair A maioria respondeu Solta pouco A gente quer ter uma surpresa maior Quando o jogo sair Pro-d標ar Épilha É Sim É É Eles deram um dos votos de confiança É que se você for mais ativo Nos fóruns do jogo Etc Você vira Pioneer E o Pioneer tem acesso antecipado Ao Alpha Então por exemplo, eu sou Pioneer O acesso que você tem ao jogo Provavelmente é o Technical Alpha Você tem um acesso ao jogo Que todos os outros tem Os Pioneers eles tem A próxima atualização que vai vir pra vocês Antes de ter a atualização Então por exemplo, o nosso jogo atualiza Nosso jogo atualiza um mês antes Mais ou menos De quando sair pra vocês Pra dar tempo da gente testar o jogo E dar um feedback Falando, isso aqui não tá legal, isso aqui é erro Isso aqui é bug, etc E aí 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 Eu vou dar umas sugestões pra eles Tá na hora do E aí E aí E aí É mesmo Sim, eu sei Eu já estou conversando com a maioria do pessoal lá de dentro Diretores, produtores, assistentes de produtora, artistas Responsáveis pela parte de música, do jogo Assim, eu estou com... A gente está tentando, principalmente, ganhar... Gente, já volta aí para o grupo Calma aí Porque, tipo assim, como eu estou criando essa comunidade A gente tem diversos projetos para incluir mais os brasileiros Como, por exemplo, a Hair faz semanalmente sorteio Mas esses sorteios só valem para a América do Norte E para umas regiões da Europa e da Ásia Não vêm para a América do Sul e América Latina E então, pô, com a gente aqui já ganhando uma força Assim e tal Já dá uma ajudada para eles Uma hora ganharem confiança na gente E quem sabe a gente começar a negociar com eles Para ver se eles conseguem mandar alguma coisinha Algum merchandising para a gente poder fazer um sorteio aí Para o brasileiro, para o latino-americano, para a América em geral Se não tivesse trazido o quê? Eu acho que a gente consegue Não acho que a gente está muito longe disso Assim, porque pelo que eu converso com eles e tal Eles têm bastante carisma e simpatia pela gente É, tu sabe que Até para dizer sobre isso Até para você estar comentando e aumentando esse teu medo aí De isso acontecer Eu vou falar para você Não é algo infundado Até pela demora que o jogo está saindo também, né? O jogo está demorando demais para sair E quanto mais demorar Ele foi anunciado na empresa de 2015 É, ele cria Ele cria Primeiro que ele cria mais Mais É, como é que é? Ele vai criando aquela Aquela Antecipação das pessoas Aquela vontade de ter um jogo diferente O jogo não sai Eu quero jogar Vai criando uma expectativa Para sair Ele tem que cumprir uma expectativa Que de repente não era Que eles queriam que o jogo estivesse Naquela entrevista que a gente fez Que a gente fez lá na BGS Eles falam Eles falaram para a gente Não é um jogo para você entrar Como um black flag Para você batalhar Destruir Arrebentar Quebrar geral É um jogo para você se divertir Para você ficar de boa Com teus amigos É uma diversão Não É um jogo de combate É, mas assim Você tem essa noção A gente tem essa noção Mas de repente Quem está querendo comprar o jogo Não pegou isso E aí vai dar Vai dar problema Cara Ah, eu também fiquei triste com isso Tomar cuidado E isso é mais perigoso ainda Eu estava jogando hoje É só você ler minha reportagem lá Que você vai ver Falando que eu gosto da Rare Olha, é meu jogo favorito Chega, morre Uhum Uhum Na música do jogo que eu gostei, mas ainda não é da Rare, é do SHINee. Nossa, a trilha sonora do SHINee eu gostei pra caralho. É que eu não joguei. É que eu estou falando que o povo não quer isso. O povo não quer isso. Não, eu acho bem difícil isso acontecer. Eu estava reclamando e eu já conversei com eles. Não estava reclamando, eu só estava falando que pode criar uma expectativa muito alta. Não é o fato assim, é que eu conversei com eles e eles já falaram, quando a gente veio com essa ideia, a gente já tinha o jogo completo. A gente já tem o jogo mais ou menos feito inteiro. Só que aí que está, a cada momento a gente vai passando por mudanças no jogo. O que é por exemplo assim, a partir do feedback que a gente tem e das, ah, vocês poderiam colocar isso, isso vai dando pra gente ideias de testar no jogo e falar, pô, acho que fica legal, a gente podia tentar fazer isso. Como é o caso, se você for ver, você ainda joga até um barco pequenininho, pra uma ou duas pessoas. Qual que é o futuro? O futuro é adicionar outros barcos ainda, com diferentes capacidades. Só que pra isso você precisa testar. Então, assim, esses outros barcos não surgiram na ideia inicial do jogo. Eles surgiram a partir depois. Muita coisa que é feita no jogo é com base assim, ó, o pessoal está falando isso daí. Bastante gente votou nessa ideia que esse cara teve aqui. Acho que fica legal a gente colocar. Por exemplo, um negócio que eles colocaram agora, que não colocaram ainda, está muito sob escuro o que vai ser. Mas eles adicionaram galinhas ao jogo. A ideia deles adicionarem galinhas ao jogo dá tanto uma ideia de que você pode estar criando nele uma ideia de uma outra fonte de vida. Porque comendo banana você recupera a sua vida. E eu acredito que comendo o frango que você pega nas ilhas você aumenta, a vida ela é tipo assim, regenera mais que a banana. Mas tem gente que tá indo pro outro lado falando, cara, eu acho que é o seguinte, as galinhas elas vão funcionar como uma, elas vão funcionar como uma ideia de, por exemplo, rota comercial. você conseguir pegar a galinha, colocar no seu navio, chegar no outpost e conseguir vender. Você saqueia uma ilha, pega essas galinhas e vende. O que não foge do tema de pirata, porque, meu, eles saqueavam forte, roubavam tudo que tinha lá e vendiam. Então, dá pra ele, cara, dá pra destrinchar tudo que tem aí. Não é um negócio tão simples e tão claro, límpido assim. É um negócio que é profundo, meu. Por isso que eu, quando eu, mesmo eu que já me considero assim, que eu tenho, né, um acesso a informações dentro do jogo bem elevado, mesmo assim eles seguram muita informação. Porque eles tem um negócio que, cara, a gente não pode falar. Então, por exemplo, quando eu fui pedir uma entrevista pro Jason, né, é que no caso do sargento ele tava lá, tava lá em cima da hora e não tinha como ele, ele coisar, né. Que foi o seguinte, é, eu tive que, ele teve que pedir uma autorização pra poder dar uma entrevista. E aí que tá, após ele dar essa entrevista, esse vídeo não pode ser publicado, vídeo ou texto não pode ser publicado. Ele é enviado pra RER pra ver se o cara me falou ali e não deixou escapar nada, entendeu? No caso do sargento, ele tinha pedido pra enviar, o sargento não enviou o vídeo. Na verdade, eles não me falaram nada, cara. Na boa. Então, porque o Cris tinha me falado, o Cris tinha falado outro dia pra que tinha que ter mandado pra ele, não sei o que, e acabou que o Cris não tinha mandado. Aí eu mandei. Na verdade, o que aconteceu ali, eu vou até te dizer qual foi, é, a gente fez a entrevista com ele, mas na verdade a gente não chegou a falar nada demais do jogo. Pô, eu creio que também não passou nada, entendeu? Mas, é, ele não falou nada, ele só pediu o link depois. Como todo mundo, pediu o link pra depois, é, o link depois da entrevista feita. Eu pelo menos não lembro dele ter pedido alguma coisa, tipo, antes de postar me mostra, entendeu? Se vai ter censura, alguma coisa do tipo. É, por exemplo, a gente tava fazendo, a gente... Pô, se rolou, falha nossa, eu peço até desculpa, porque realmente a gente não se ligou nisso. Então, assim, a, a, a página do self-serve, que agora tá com duzentas e cinquenta curtidas, né? Tá crescendo. É o seguinte, a gente acabou pegando um editor de vídeos, né? Claro que ele quis entrar, então foi muito bom pra gente. E a gente tá editando uns trailers, partes dos trailers, pra fazer algo pra página, pra divulgar. E aí, pra gente não entrar em problema com a Rare, a gente vai fazer o quê? A gente vai enviar pra eles, pedir autorização deles pra gente poder utilizar essas imagens. Pra não dar problema pra gente, porque a gente menos quer. Porque se der problema, eles perdem confiança na gente e pronto. Aí já vai todo o projeto pro espaço. E aí a gente tá pegando isso. Aí eu falei, comentei isso com o Jason. O Jason falou, ó, mas você não tá infringindo o protocolo NDA, que é uma ideia de... Você não pode falar nada do jogo, você não pode divulgar vídeo, imagem, nada da gameplay. Só eles podem, eles têm o direito total. E aí eu falei, não cara, a gente tá só pegando imagem de trailer. Aí ele falou, ah, então tá tudo bem, não tem problema. Aí você manda lá, continua o papo, manda lá depois. Eu tô querendo ser, eu juro pra você. Eu achei no Facebook, né, o diretor geral, né, o Craig Duncan. O diretor do estúdio. E eu fiquei, eu tô assim até agora. Cara, é então, eu tô assim. Peço ou não peço? Peço ou não peço? Pede o quê? Porque aquela... Meu medo é o seguinte. Pedi a amizade dele no Facebook. Se eu pedir e ele rejeitar... Pede, porra. Não, mas... Se ele pedir e rejeitar, aí vamos supor que o negócio vai pra frente. Porra, depois eu me queimo pedindo a amizade dele de novo. O cara vai falar, porra, você nem me conhecia, você quer minha amizade? O papo é esse? Não, mas... Pede e manda uma mensagem. Eu participo do Tecnicall, eu participo da comunidade Pioneer e se identifica, se apresenta. Cara, não endeusa não, cara. Não faz isso não, cara. É tão... É tão triste a gente ver que a comunidade... Não, não é uma coisa que Deus dá. É só um negócio que é tipo... Não é tipo assim... É que, pô, pra você... Quando você adiciona ele, você tem que tipo ter... Quando você adiciona uma pessoa, você tem que ter pelo menos alguma intimidade, alguma coisinha assim, pô. O cara não é teu amigo. O cara não é teu parceiro que você saiu com ele. Isso. Eu entendo. Eu tô entendendo a tua posição. Eu também acho assim... Às vezes a gente tem que ter um pouco de... É... É... Como que é? É... Não é de se mancou. A gente tem que ter um pouco de tato pra se aproximar das pessoas. Beleza. Mas, assim, não é por isso que você vai deixar de falar com o cara. Porque, desculpa... Não, não, então... A pergunta que eu te faço é assim... Eu falo isso daí. Se você não falasse comigo, você não falaria comigo até agora. Cara... Não, mas... Falar com o cara é de menos. O negócio... O único coisa que eu só fiquei meio atrás é o seguinte. Pô, se eu pedir a amizade dele, será que não é meio... Não é tipo, muito pesado ainda pra agora que tá muito cedo? Deixar, tipo, maturar um pouco mais e ver no que dá depois? Entendeu? Essa é a minha última... Minha dúvida. Apesar que o cara tem 600 e poucas amizades. Esse cara... Nossa, ele é meu. Cara, pra você ter uma noção. Quando eu tava lá, né, eu tinha falado... Paul Maynack. É isso, cara, que te fez gostar dos jogos. Não, mas tem um negócio que foi o seguinte. Quando eu fui lá no... Na BGS, né, eu tinha conhecido o Jason naquele mesmo minuto, naquela mesma época, na mesma hora, no mesmo dia. E aí eu tava trocando ideia ali com ele e falei, cara, você não sabe... O Craig Duncan ainda tá por aí? Aí ele falou, tá sim. Aí ele falou, você sabe se ele vai tá aí, sei lá, andando por aqui mais tarde pra conversar com ele? Aí ele falou, só um minutinho. Aí ele foi lá dentro, falou com o Craig Duncan e o Craig Duncan saiu pra vir falar comigo. Entendeu? Só que na hora eu tava jogando e ele acabou... E ele, tipo, não me achou e voltou pra dentro. Mas aí o Jason foi lá e chamou ele de novo. Aí eu conversei com ele e tal. Além do mais, eu conversei com ele de novo... Peraí, peraí. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou fazer só essa pergunta pra você. O cara... O cara foi lá chamar ele. Você tava jogando. Uhum. Aí, você... Ele não te achou, não conseguiu falar contigo. O cara foi lá de novo, chamou ele de novo, ele foi falar com você. E tu acha que esse cara, que fez isso tudo, vai criar BBB pra falar contigo no Facebook? Mano, desculpa. Esse cara fala com qualquer pessoa, ele é tranquilaço. Se fosse um Hideo Kojima... É, se fosse um Hideo Kojima da vida, ele nunca mais ia te procurar lá, se você não estivesse lá na hora que ele passou. Mas é que... É que entra um outro negócio que é assim, né? Eu sigo ele no Twitter e tal. Ele já retweetou até algumas coisas minhas quando eu mandei mensagem pra ele. Morra. Chega! Morra! Mas... É, tu já tá... Mas é que a única questão é tipo assim... Beijando na boca já. Na foto de Facebook do maluco, é ele com os filhos. É um ambiente completamente diferente, tá ligado? Ah, então vê se... É um ambiente até mais... Mais trabalho. Vê se ele não tem... É... Um Facebook... Craig Dukan... É... Corporativo, bicho. Porque de repente ele até tem um corporativo. Pode ser, eu vou dar uma olhada depois. Mas eu acho que ele não tem. Porque eu andei dando uma olhada legal em Craig Dukan. Porque até foi isso o motivo que ele... Olha no perfil dele. Olha no perfil dele e vê se ele não tem amigos. E um dos amigos dele é ele mesmo. Ah, com o nome Craig Dukan. É... Às vezes ele mesmo é amigo dele. Ele mesmo é amigo dele. Cara, eu acho que esse cara não vai... É... Pirar não. Até porque... Eu já acho que todo mundo lá na empresa... Já tá de olho na tua atuação... O nego já tá falando lá, entendeu? Pode ser também. Eu acho que sim. Até também é o seguinte... Eu acho que o próprio cara que você tem a parceria... É que já tá mais... Mais ligado lá, conversando contigo... Sim. Ele mesmo vai... Sim. Ele mesmo vai ser o primeiro a falar... Porque, provavelmente assim... Quando ele vê que é brasileiro e você se identificar com alguma coisa assim... O cara mesmo vai falar assim... Mas peraí, quem é? Ah, é o... É um brasileiro, cara. Tá lá fazendo a comunidade pra gente. Ele tá desenvolvendo um grupo. Os caras mesmo vão falar lá dentro. Porque, geralmente, em empresa, em ambiente corporativo... Você... Bom, pelo menos eu faço, né? Eu faço isso com o Cris, porra. Cris, o cara maluco aqui... Não sei nem quem é, me adicionou. Faz ideia de quem seja? Entendeu? Eu faço contigo, ó. Pô, eu vi um cara aqui que me adicionou. O único amigo em comum é você. Quem é você? Quem é o cara? Fala aí. Ah, isso me lembra da minha juventude no palco. Eu fui um excelente saco de grãos na minha aparição de estreia. Eu suplico. Quieto! Não! Não me deixa aqui! Não! Não me deixa aqui! Eu preciso ir embora! Não me deixa aqui! Não! Será que ele não entendeu uma página? Tipo, Craig Duncan... Afins? Deixa eu ver... Acho que não, acho que aí... Ele provavelmente, se for o caso, ele tem um perfil comercial, e aí você vai ter que falar com ele no perfil comercial. Não, esse perfil comercial eu não creio que ele tenha não, já dei uma olhada aqui. É que por incrível que pareça, tem Craig Duncan para um cacete. E também, eu já dei uma olhada nesse aqui, foi onde bateu a certeza total. Não que eu conheça os filhos dele, mas quando eu olhei ali a lista de amigos, a primeira coisa que eu fiz foi procurar, tipo, Ah, o Jason, que é o cara que eu conheço lá de dentro, o Cameron, esses caras, e ele tem adicionado. Então, é o que bate a certeza que é ele. Bom, depois eu vou ver, qualquer coisa eu mando uma mensagem para ele pelo Facebook. Não, tranquilo, manda uma mensagem, cara. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada no Twitter dele, talvez seja... O Twitter dele recebe mensagem privada? Não. Quer dizer, deve receber se ele te segue de volta, mas no meu caso ele não me segue. É, eu não sei, aí tu tem que ver, porque aí você poderia mandar uma mensagem para ele. Ou manda uma mensagem para o outro cara e fala, olha, eu queria adicionar o Craig, tem algum problema? Cara, provavelmente o Nego vai dizer que não e pronto. É, então. Eu acho que ele vai dizer que não, mas... De qualquer forma, eu vou dar uma pesquisada aqui pelo... Primeiro eu quero ter certeza que ele não está, tipo, viajando ou fazendo alguma coisa. Porque faz um tempinho que eu não vejo nenhuma publicação dele ou o caralho. É, isso mesmo, tipo, faz tempo que ele não publica algo. Aí que bate a pergunta, eu não sei o que ele está fazendo. Se ele está, tipo, em viagem, o que é uma possibilidade. Ou se ele está, só não está mexendo no Facebook. É, dá uma... No Facebook não, no... No Twitter. É, então, é isso que eu estou fazendo. Vai lá, vai, mas não... Eu vou esperar ele falar, fazer alguma notificação lá. E aí, por aí, vai. É, uma boa, espera ele estar ativo e aí faz o convite. É, então. De qualquer forma, tu fala com o Jason também primeiro, que aí já é um passo. É, pode ser. É, porque aí ele já prepara um ambiente. Ó, o cara lá do Brasil vai te adicionar para falar contigo e tal. Qualquer coisa a gente agita, qualquer coisa também. Se precisar de qualquer apoio aí, tu fala que a gente dá. Técnico, se precisar de programa... Tá, e... Se precisar de alguma coisa... O Cris... O Cris... É... Disponibilizou... Uma... Como é que é? O... O Prince que você fala? Uma cópia de inclusão digital, né? É, uma cópia de inclusão digital do Premiere, tá? Do Premiere e eu estou começando a brincar com ele divertidinho. Tá, Titio, tá começando a se divertir com ele. Vocês viram, você viu, né? A vinhetinha que eu produzi ali rapidinho? Para início de vídeo? Eu postei no Zap? Não, não vi, cara. Ah, eu postei no grupo. Eu postei no grupo, uma vinhetinha Zap rapidinha. Então, assim, eu estou começando a mexer nessas coisas. Quando ela estiver no ponto que eu quero, aí eu vou começar a incluir ela nos vídeos. Eu já mandei para o Cris para ele dar uma olhada, porque ele também vai usar, né? Ele não é complicado, então a gente tem um... A gente tem a produção dividida, né? É, então, agora a gente tem um... Um cara fazendo... Ele está pegando uns trailers do jogo e... Que foram divulgados pela Rare, né? E está... Fazendo uma espécie de... É... Intro, vai? Vamos dizer assim. Da página. Ah, tá, entendi. Só que aí foi o que eu falei. Só que aí foi o que eu falei para ele. Eu acho que se a gente fizer intro da página, Tem que fazer o negócio, ó... Tipo, tá bom, quer fazer intro da página, mas você não pode tirar o foco principal. Porque o foco principal é o quê? É o C of Chiefs da Rare. Tem que incluir também, falando, ó... Esse aqui é o jogo. Mas olha só, você está fazendo intro da... Não pode colocar foto da página. Ah, tu está fazendo intro da tua página, mas a intro da tua... A tua página é só do C of Chiefs, né? É, só do C of Chiefs. Mas eu não acho que tem... Então, não pode deixar... Tem... Então, mas... É, aí tem que ter, né? Por desencargo de dúvida, eu vou mandar para eles. Eles vão... Eles vão ver lá dentro quem é a área especializada por isso. E vão dar uma resposta. Falando, ó, cara, pode ou não pode? Se não puder, a gente vai bolar alguma outra coisa e vai mandar. Tanto é que tem um negócio, cara, que eu estava... Que eles falaram que iam fazer e que eles não estão fazendo para mim. Pelo menos foi dito que eles estariam fazendo, né? Eles falaram, ó... A gente vai estar fazendo uma capa e uma foto de perfil para a sua página de Facebook especial para vocês. Com outro nome, porque a gente... Assim... A princípio, eles queriam deixar meio claro que a gente não tem nada a ver com eles. Mas, aí, parece que essa ideia foi sumindo, cara. Porque, a partir de um momento, eu parei completamente de receber qualquer coisa, tipo, qualquer... Vamos dizer assim, qualquer update que estaria ainda sendo produzido isso daí. Depois da minha entrevista, então, é que isso daí, de fato, morreu. Os caras parecem que não quiseram mais nem mandar para frente isso daí. Falaram, ó, acabou. A gente vai deixar como está mesmo. Deixa ele seguir o padrão nosso. Ah, cara, eu acho... Quando o jogo lançar, eles querem fazer algo oficial no Brasil. Entendeu? Então, eles querem ter uma página oficial e tal. Sim, sim. Um CFT Brasil, né? Aí, eu falei para eles. Aí, eu falei para eles. Ah, tudo bem. A gente troca o nome. Não tem problema e tal. E... Porque... Hoje, o tipo deles foi o seguinte. Como a gente quer fazer isso? A gente não quer que haja uma colisão entre essas duas. Né? Aí... Então, eu falei. Ah, tudo bem. A gente troca. Não tem problema. Aí, ele falou. Ó, qual que vai ser o nome da sua nova página? Aí, a gente mandou lá. O nome da nova página vai ser Marujos, do CFT. Aí, ele falou. Ok. Vou providenciar. Aí, eu falei. Pô, deve ser um negocinho rápido. Não deve demorar muito tempo. Aí, tem umas duas semanas. Vai dar, acho que três daqui a pouco. E eles nada de dar resposta. Falando desse... Dessa... 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 Dessa liberação. Dessas imagens, né? Sim. Aí, eu... Pô... Das duas, uma, né? Ou os caras esqueceram, que eu acho difícil. Ou... Ou os caras estão tipo... Mano, os caras estão fazendo um negocinho direitinho, bonitinho. Deixe eles fazerem. Não vejo problema. Não, ou então, assim... Se der certo, a pior das hipóteses... Como você falou, na hora troca... É a gente virar alguma coisa oficializada. Na hora troca, eles não estão nem aí, entendeu? Ah, o cara falou que na hora troca, é sem problema? Falou. Então, larga a mão. Quando for a hora, ele troca. Por que é que eu vou criar problema com você agora? Ah, pode ser isso daí também. Entendeu? Na hora troca. Na hora que sair o jogo, a gente troca. Os caras estão de boa, estão de boa. Então, deixa pra lá. Aí, foi aquela também que o Negrão falou. Cara, pode até ser isso. Pode ser que eles também estejam, tipo... Como a gente está mostrando um resultado positivo, né? Porque a página tem, tipo, um mês e já tem 250 curtidas. Alcance de... Tem algumas publicações que tem um alcance de 1.300 pessoas. E... E aí, foi aquilo, pô. Acho que os caras estão fazendo o trabalhinho ali, bonitinho, deles. Se a gente... A minha esperança e a do Negrão é o seguinte. Se a gente conseguir ir fazendo tudo certo, aí eles meio que dariam uma oficializada na gente. E, tipo, falar, ó, vocês vão virar nossos representantes brasileiros. A gente vai... A gente... Pô, pra mim, se a gente falar, vocês são representantes brasileiros, eu não preciso nem ser pago. Eu faço de graça o bagulho. É, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Se puder ser pago, melhor, tá? Dá um trabalho... Quer dizer, não dá trabalho. Eu posso dizer pra você, assim, que boa parte do que eu faço hoje não é muito trabalho. O problema é que você passa muito tempo na expectativa do trabalho. Principalmente quando você fala de notícia, entendeu? Tudo bem que você vai estar com uma notícia muito setorizada, né? Mas como você vai ser uma coisa oficial, você vai ser o canal oficial... O que você deseja fazer, né? Que seja o seu canal de representativo, o que vai acontecer é que você tem que estar 100% disponível pros caras, pô. Porque se sair uma notícia, se sair uma notícia, é ideal que ela saia primeiro em vocês e depois ela seja divulgada no resto do país. Uma coisa que surgiu, assim, do... Aí já foi uma viagem muito louca a minha e foi pra um caminho aí. É que se isso der certo, tem uma possibilidade deles chamarem a gente pra ir pra lá, pra empresa. ou, no caso, me chamar, porque eu sou o mais ativo ali dentro. Mas tem essa possibilidade porque todo mundo, mesmo que seja de outro país, o caralho... É assim... É... Como é que eu vou te dizer? É, existe a possibilidade, sempre existe. Não foca teu trabalho nisso. Abre mão desse foco. É, eu sei. Por isso que eu tô indo fazer minha faculdade de Game Design e tal. Faz tua vida, toca teu barco. É uma possibilidade? É. Não deixa de ser. Porque se não for uma possibilidade, é... Não, pelo menos tô com alguma coisa feita. É, não. Eu digo assim, se você não pensar nisso, se você não tiver um desejo que essas coisas aconteçam, entendeu? Não vai rolar. Então, assim, faz, faz porque você gosta, faz porque tu tá afim que isso aconteça. Então, e de repente, no momento, isso vai rolar. Se rolar, ótimo. Você tá com teu emprego lá na Inglaterra, na Rare, lindo, maravilhoso, vai trampar lá. Beleza. É... Se não rolar, tu fez teu trabalho bem feito. Na pior das hipóteses, os caras sabem que você é. Se precisar de alguma coisa na comunidade brasileira de games, ele sabe que existe você. Entendeu? Então, você tenha, pelo menos, um contato com esses caras. Faça, porque... E faça ter o melhor. É um conselho que eu te dou. É um conselho que não é meu, não, tá? É conselho do... Como diz, é conselho do pai rico. Trabalhe de graça pra saber fazer o melhor trabalho de todos. Quando você estiver fazendo o melhor trabalho de todos e souber trabalhar, faça o seu trabalho. Então, faz o teu, cara. Faz o teu. Se quiser usar o blog pra divulgar coisa, tranquilão, manda ficha. Enro não. A gente tá aí, a gente sabe que te dou o maior apoio. Não, eu sei, eu sei. Tranquilão. Eu tenho a solução. Por isso, eu vou... Tem espaço, tem comunidade. Vou fazer uma pesquisa aí, hoje, amanhã. E vou ver, né, se eu entro em contato com o setor deles pra ver se eu consigo negociar. Mesmo que ele mande besteirinha, né, coisa de 20 centavos, se ele consegue mandar alguma coisinha de merchandising pra gente, ou, cara, algum jeito da gente conseguir pra conseguir fazer um sorteio. Porque, meu, sorteio ajuda muito pra gente pequena a crescer. Ah, isso eu sei, cara. Ou se eles fizerem uma divulgação, assim, uma divulgação falando, ó, esses daqui são nossos... Porque isso eles não vão fazer. Esses daqui são nossos representantes brasileiros, pode ir lá falar com eles. É, eu acho que... Isso daí seria o ideal, porque, meu, já ajudaria, já dispararia o número de curtidas na página. mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, pelo menos não agora, mas talvez num futuro distante, né, a gente tem que partir pra, cara, sorteio, essas coisas, ver o que a gente consegue pra ir pra indo. Cara, se você conseguisse, falar do... Na boa, só pra gente não ter... Não esticar muito esse assunto, se você conseguisse aqueles lencinhos que foram distribuídos, foram lencinhos e o que que era o outro? Tinha uma outra coisa que eles estavam distribuindo. Manga de tatuagem. A manga de tatuagem. Se você conseguisse... É, se você conseguisse isso, tipo assim, o kit, os dois, entendeu, pra mandar pra quem tivesse fazendo, quem tivesse te seguindo, ou fazer sorteios, entendeu, semanais desses kits, cara, na boa, bicho. Tu ia crescer muito, pelo menos ia ter uma grande divulgação. Sim. E agora, eu te digo uma coisa, pra você, pra você, seria ideal pra você você ter o... um acesso direto à informação. Entendeu? Tipo assim, a gente vai soltar, é, a gente vai soltar uma notícia hoje, de... Caraca, onde esse maluco tá indo? A gente vai soltar uma notícia hoje sobre... sobre o jogo. Ah, isso daí eu até tenho. Não, não, assim, falando que o jogo vai receber mais cinco navios. Caralho, isso aí eu até tenho, eu tenho o Paul, o Paul Cunningham, o Paul Cunningham já até mandou assim pra mim, olha, se você precisar de qualquer informação, qualquer coisa, pode perguntar pra mim. É, mas eu digo assim, vai ser noticiado que o jogo vai ter uma atualização de dia das bruxas, de Natal, né, que vamos dizer que é a próxima data comemorativa, né, pros alfas testarem, ou vai sair um brinde de Natal pros alfas. essa informação, o ideal seria que ela chegasse na comunidade, no Brasil, na tua mão. Entendeu? Ah, mas por que chegar na tua mão? Pra você, seu canal inicial da notícia. Porque não adianta se isso chegar na comunidade pela, pela IGN. Entendeu? Não adianta se isso chegar na IGN, se chegar pelo Nós Nerds, se chegar pelo meu grau, se chegar pela Microsoft. Pela Microsoft ela poderia até chegar no mesmo tempo que você. Até que a, tipo assim, eu tenho que ver se eu consigo até conversar com a meu grau, assim, o pessoal do Inside, pra ver se eles não conseguem dar alguma força, algum empurrão, provavelmente não. Mas, assim, se eles não conseguem dar algum empurrão, nem que seja uma divulgação, tipo assim, falar, ó, olha pessoal, que legal, o jogo que a gente jogou lá na BGS, tem uma página aqui. Pronto, se eles fazem isso... divulgação, divulgação, se você começar a divulgar brinde, tá, você com certeza consegue divulgar, você consegue divulgar no... você consegue divulgar tanto no Inside quanto no Mil Grau em várias comunidades, entendeu? Isso não é problema. Basta você fazer exatamente esse esquema. Pega a divulgação, divulgação com brinde, qualquer coisa do tipo, vê se você não consegue uns alfa, também, pra distribuir, uns códigos de alfa pra quem quiser testar. estão vindo, vai, é que os deuses decidem. Uhum, é então, cara, é o que eu falei, isso também vai ser legal. Eu tenho que tentar ir atrás deles. Eu tenho que tentar... Caraca, mano. Isso é muito legal. Eu tenho que tentar ir atrás deles pra ver se eu consigo alguma coisa, né? É aquela, 250 curtidas é muito pouco, muito pouco. Não tem como basear nada em 250 curtidas. Não, mas olha só. É pouco ainda. A curtida na página já não é nem o fundamental. O fundamental, eu vou te dizer, é a tua... O teu alcance. O teu alcance tá muito melhor. Ó, mas pra você ter uma noção, a última, a gente fez já um sorteio que foi um Game Pass, né? Foi um mês de Game Pass. O alcance daquela... do sorteio, né? Qual foi... eu fodei, que é. Pra você participar, você tem que retweetar e... Quer retweetar não. Compartilhar e... 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 Como é que é, cara? Você tem que compartilhar e dar like. Quanto tempo você deixou isso no ar? Cara, a gente deixou pouco tempo. A gente deixou... Foi, acho que uma semana. É, o ideal seja uns 15 dias, cara. Porque pra dar tempo disso redivulgar, é dar tempo pra você fazer um dia, entendeu? Deixar um pouco espalhado e espalhar de novo. Ó, se você só lançar e sair, isso fica rápido demais. Você tem que dar tempo pra ela ser realimentada. pra você fazer de novo. Olha, galera, tá rolando. Foi no dia 23 de outubro até o dia 27. Cinco dias. Ah, não, muito pouco, cara. Quatro. Quatro dias. Isso é muito pouco. Tá, na internet, isso é tempo pra cacete. Mas pra promoção, é pouco. A gente teve 4.460 pessoas alcançadas, segundo o negócio. Nossa média de visualização tá em torno de 80, a 150. Tá bom, cara. Pra quantos meses você tem de trabalho? Zero. Não tem nem um mês? Da página, você diz? É, da página. Porra, tu tá reclamando? Não, tu tá reclamando? Eu não tenho isso, cara. Eu não consigo esses alcances? Iria ter. a página foi criada dia 18 de outubro. É, um pouquinho menos de um mês, né? Entendeu? Tá, cara, não reclama não, tá muito bom. Tá, então, é. Só que assim, o ideal é você ter alguma coisa assim que leve pro jogo, entendeu? Leve pro jogo. Se você conseguisse os lencinhos pra distribuir, perfeito. Distribui lencinho e aí você faz, mande sua foto, a foto mais, a foto mais, mais bacana, ou então cria lá um tema, um cosplay mais bacana de pirata, vai ganhar um acesso alfa do jogo. Entendeu? Porque tem muita gente querendo jogar ser um Tiff e não tá jogando. Mas deixa eu parar de falar muito, tá? Porque esse tipo de coisa não se fala. É, então, eu vou entrar em contato com... Exatamente, porque pode aparecer alguém que entra em contato antes. Esse mundo tá cheio, gente. Adoro uma ideia alheia. É, eu vou, assim que der, já vou entrar em contato com os caras e partir. Partir pro abraço. Qualquer coisa, vai lá, vai falando. Qualquer coisa, põe lá no grupo, põe lá no zap, a gente vai conversando, vai trocando ideia. se quiser alguma coisa, algumas ideias pra fazer, o que que tem, o que que os caras te dão, o que que você pode fazer e tal. Tranquilo, mano. Então, eu vou ver o que dá pra gente fazer direitinho, bonitinho. Eu acho que dá pra dar... Primeiro eu vou tentar entrar em cont... Primeiro eu vou tentar entrar em contato com a Rare pra ver se rola fazer alguma coisinha assim. É que eu não sei com quem eu tenho que entrar em contato lá dentro pra ver se eles conseguem mandar. Mas acho que se eu mandar um e-mail perguntar pro Jason, acho que o Jason consegue me responder ou até mesmo o Paul. Eu vou perguntar pro Paul porque aí eu não fico tudo focando só em um cara só e diversifico um pouco. Assim também não sobrecarrega o coitado. Mas é essa. Vamos fazer só um negócio. Vamos por aqui. Vamos por lá. Here. Company. Here. Home aqui. C-O-U-K. About. About. C-O-U-K. Contato. Puta aí fudeu porque eu vou mandar pro editor da página então não quero mandar pra ele. Carreiras. Ah cara, como que eu já queria ser nesse minuto tipo formado né em alguma coisa tipo nisso ia ser formado em game design pra conseguir já vai mandar um diploma pra eles e pedir um emprego. isso é bom senão eu teria te machucado com a minha mão. Eu duvido muito rapaz. Tá. Me ajude a levantar. Eu estou me sentindo meio tonto. Perdi muito sangue. É hora de levarmos você de volta pra lá. Ela ficará brava. tudo bem vá na frente tenho força suficiente pra sair mamãe enviou um guerreiro pra me proteger filósofos precisam de guardas Ei não sou o seu guarda estou ajudando a sua mãe seu brazão o negócio me surpreende bastante cara é só que o Jason é ele conseguiu tipo subir muito rápido na na hair né ele começou o primeiro jogo que ele começou trabalhando foi no self-teams e ele foi software test foi engenheiro de teste de software e agora é ele subiu muito rápido lá dentro assim o cara é top que tem que dar um jeito . 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 Cara, mas mesmo assim, aquela, tipo, fala que tem 500 pessoas, mas o respaldo da comunidade é muito baixo. Aí, na boa, tinha um outro conselho fácil. Se liga no teu. Se liga no teu. Esquece dos outros. É, então, não, não, eu não tô, eu acabei de entrar pra justamente, é nesses grupos que eu faço, assim, mando coisa da página pra lá, pra atrair gente. Caraca, como assim? Tem cada um no lugar. Bom, agora eu vou, de fato, sair, porque já tá tarde, amanhã eu vou acordar cedo pra ver se eu já entro em contato com eles. Isso. Porque lá, o trabalho começa três horas antes. É, tem essa parte chata, né? É, então. Tem, os caras tão do outro lado do oceano. Tem um pequeno fuso horário aí. É, o horário de verão ainda dá uma amenizada, porque são três, né? Na verdade, mas quando acabar o horário de verão, vai quatro. Beleza. Fala lá, toca lá. Toca lá. Bom, falou. Se grila. Se grila nisso, não. Só tem que acordar cedo pra poder começar cedo o teu dia. Mataram o cara, mas mataram o cara no barco. Eu não entendi mais nada agora. Eu não entendi mais nada. Qual deles? Qual deles? Qual deles? Continua jogando um pouco de Forza. O Forza tá... Já passei do último campeonato, né? Já ganhei os troféus. Mas tem que fechar todos os campeonatos em dobro pra ganhar alguma coisa especial. Não sei o que há. Gente do céu, contra o barco aqui. Tem muito barco. Se tiver muita gente nesses barcos... Eu tô roubado. Eu tô roubado não, né? Muita gente, mas tem muita gente fraca. Então, vamos começar por esse barco aqui. Uma abordagem um pouco... Diferente. É o que, rapaz? Não tem ninguém aqui. Tá doido? Não vendo ninguém. O cara tá nadando subaguático. Quase um Aquaman. Esses caras aqui dão um pulinho e são chatos pra cacete. Tem uns maluquinhos que dão uns pulinhos aqui no jogo. Oh, não. Nada de jogar flecha em mim. Você quem? Vocês não sabem nem onde eu tô? Vai matar como? Tu não tá me vendo? Pode? E por que não fez? Não é, Prince? Se o cara canta pedra, posso acertá-lo? Por que não acertou? Vai morrer. Eu vinguei o Bivy Queen. Esse jogo é legal. Eu não sei nem quem é o Bivy Queen, mas ele aparece aqui pra vingar ele. Tem uma coisa que eu gostei desse jogo aqui, que eu me toquei agora. Nessas fases. Embora as missões que eu esteja fazendo sejam missões... Segundo lugar que você vai, que é a Alexandria, eu tô pegando coisas que estão me dando itens do nível que eu tô. Equipamentos que eles estão me dando é do nível que eu estou. Ele poderia estar me dando armas de níveis mais baixos, né? Porque, teoricamente, eu passei aqui pro nível menor. Mas não, ele continua me dando armas do nível que eu estou. O que me leva é a perceber que eu preciso upar as minhas armas. Elas estão com nível baixo agora. Falta isso, falta isso, a mesma coisa ali, falta a mesma coisa. E aqui, falta a mesma coisa. Bom, eu só tenho que ganhar muito dinheiro pra comprar cristais do Chirirumpro ali, do Chirirumbé. Porque cristais do Chirirumbé são difíceis de ter. Baek, meu rei. Esse é que o meu Baek é baiano. Por isso que eu chamo ele de meu rei. O meu Baek é baiano, sabe? Que ele tem um sotaque assim, meio que descansado. Pô, maluco, tu tá fazendo merda de novo? Medjai, precisamos da sua ajuda, de novo. De novo, é, de novo. De novo, é, de novo. E ele perdeu. Não posso vender meu azeite sem agradecer. Se fosse tua vida, tu tinha guardado, pateta. Mala do caralho, moleque burro. Agora que tu fala. Não falou isso antes. Já tinha ido lá, pegar teu papiro. O barco tá ali, ó. Ah, vou matar logo tudo. Barco. Barco estrela. Tá longe pra caramba. Não sei que tava pertinho. Tá não, tá lá dentro d'água. Amém. Vou trocar aqui rapidamente para minha flecha rápida. Eita, jacaré, segura. Se as pessoas podem se meter com a gente, vão ter uma sofrida. Esses guardas não vão ser burros de perturbar a defesa. Aqui está o papiro. E a oferenda de Fibri e Tchepo vão ficar satisfeitos. Vou voltar para onde eu tenho que voltar. Ah, está ali. Acelera aí, Orton. Mete o pé no barquinho. O barquinho vai rápido, mano. E aí 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 Meio tarde, né? Meio tarde, né? Parece que não. Minha alma está abalada. Agora posso provar que sou tão esperto quanto eles. Ainda falando essa besteira, os gregos nunca vão te aceitar. Sim, eles vão. Serem um filósofo em breve. Sua oferenda. Agora você pode voltar a vender seu azeite. Sempre vou me preocupar com ele. É difícil de entender se você não tem filhos. E aí 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 Vai, 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 vai tranquilo. Eu prefiro uma abordagem mais pragmática. Eu prefiro uma abordagem mais pragmática. Mareotes é uma ilha cheia de ruínas. O homem me encara o dia todo. Deve ser uma estátua que me incomoda. E o pilar que bloqueia a visão dele. Tá. Laco do Sul. Ah, isso aqui até que não é difícil de entender, não. Dá pra onde ir pra cá? Onde estão o meu Senni e Senu? Tão triste ver o Serapeu tão quieto. E a mulher? Opa, é isso. Cara, isso é Poseidon? Não, isso é Hades. É Hades. Como é que você sabe que é Hades, Sargento? Eu sei que é Hades, porque a cabecinha... Vou tirar essa foto. Porque o cachorrinho que ele tá ali embaixo é Cerberus. O cão de três cabeças que toma conta da casa de Hades. Vocês entenderam um pouco mais das paradas. Como é que sobe e... Amém. 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 Eu estou transmitindo, ele não tira a foto. Mas quando eu digo que eu sou abusado, eu sou abusado. Me ligo, não leva a fé. Bom. Então, aqui faz, aqui tem salto de fé. Bom. 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 Por isso que não tem quase ninguém, né? Tem todo mundo mesmo? Foi aqui que eu, na primeira vez, encontrei um pitulomio lá, um pitulostreco. Um pitulostromico. Um pitu-pitu, aqui tem uma... Na primeira vez que eu entrei, entrei cheio de amor, cheio de carinho, tudo devagar. Ei, Maria, toma cuidado, não foi a rola. Chega quebrando geral. Mexam-se! Mexa, desco! Você tem um pitulostro ao mesmo. E aí... Tem um pitulostro! Um pitulostro... Seja bem jovem! Você! Sim, grandão! Você tem cara de quem consegue levantar peso? Bom, me levantar! E meu pé machucado! Eu vim aqui a pedido do sacerdote. Então me tira daqui, Mejai! Ei! Problema aqui! Acho que você parece... Alegre demais para alguém incapaz de andar. Ah, tá brincando? É o melhor dia da minha vida! Aquele curtidor vai pagar pelo meu pé! Com certeza sua saúde vale mais que isso. Se eu não pudesse provar nada, você estaria certo. Mas é aí que você entra. O quê? AlÊ! Eu conheço! Tchau, pessoal! Ele se assina! Tchau! O que acha que eu posso fazer? Encontrar os ladrões que roubaram, é claro. Devolver a pele e limpar o meu nome. Quem levou a pele de leão? Eu me afastei da pele do leão por um minuto. E um bandido pegou ela. E fugiu. Eu perdi ele na multidão. Isso aconteceu no distrito egípcio. É claro que os guardas me culparam. Ser egípcio em Alexandria não é fácil. Eu vou encontrá-los. Pai, pegue a pele. Eu vou ficar bem. Só preciso descansar minha pele. Depois irei encontrar o sacerdote. Limpe o meu nome. Eu sou um empregado desse povo, né? Ai, que pariu. Eu faço tudo nessa porra dessa cidade. Eu vou ficar com a Naka lá me procurando dentro do forte. Eu não sei por que que eu perdi a minha segunda barra ali. Eu não sei se é por causa da roupa. Se tem algum equipamento que eu estou usando. Alguma coisa me fez perder. Eu vou trocar. Olha, vai esguerar silenciosamente pela areia e atacar rápido como o vento. Morreu? Morreu? Pegou. Caiu do cavalo aí. Não vi. Não entendi direito. O que é que houve? Meu Deus, que é um violento. O que é que houve? Uma razão. Essa é a pele? Oh, coitado do animal. Azul não é cor para um beijo. Olha o BAYEK. BAYEK passando para a extensão. Atenção da frente. Estão carregando nada Estão carregando alguma coisa Eu não digo nada É valível esforço Eu vou passar aqui Pegar o flecheteiro Cara da frente Esse homem é um ladrão Eu sou um injustiçado aqui Minha pele foi roubada E se quiser ela de volta Tem que pagar a ele pelo incômodo E se redimir-se ajoelhando perante Serapim É a sua resposta, sacerdote Chantagem Certo Temo que eu e Serapim Temos um longo caminho pela frente Vençam a vossa viagem, irmão Só isso 800 de XP Pelo menos Não sei o que Olha meu caminho Retarda De novo Para de fazer merda Nessa igreja não Desejo servir a Serapis ainda mais Se você precisar Sim, tem uma coisa Os guardas estão levando comida Malignamente em nome de Serapis Eles pegam o dízimo E levam o dobro para si Eles levam para o arsenal deles E dividem com os filactais As pessoas estão passando fome Temo que vá piorar Não se preocupe As pessoas serão alimentadas Deixa eu filar aqui Com as pessoas nas torcas E aí Meu Deus A roça está indo no mercado Do noroeste Ou o arsenal Significa que eu tenho que achar eles Né Tu está indo aonde Cavalo Volta aqui Quem disse que cavalo Não desce escada Não desce escada Que cavalo Que cavalo Não desce escada Ou o aloeste Você pode virar Que cavalo Mas fome Não desce escada Você Não desce escada 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 E aí Oi. Oi. Tão acima de falar. Não... Ei, que... Não... 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 Não. Alla... Caraca, os cavalos não saem do comando O cavalo virou sozinho pra cá, mano Doideira dos cavalos Aí tu puxa, eles não vão Tu vai pra frente, eles não vão Ah, legal Adorei Essa foi ótima Os cavalos vieram pra cá sozinho Apertei pro ar e eles meteram o microchip deles Vai cavalo, vai Vai pra frente, cacete Quer saber? Vou matar os dois cavalos Vou foder a missão A cavalo é imorrível Olha isso, mano Caraca, os cavalos fizeram Meu Deus do céu Vamos pegar fogo até a morte Vem, para aí em cima do fogo Incendeia Pega fogo quando eu preciso Pegou Não apaga não, fica pegando fogo Morre Morre, porque aí quando você desintegrar Ah, ah, morri Falta na missão, né Porque Desculpa Foi a coisa mais tosca que eu já vi Eu peguei o troço pra correr O cara em vez de correr na direção certa Correu pro outro lado Cavalo em vez de virar Foram, fizeram Pô, puta que pariu, né Alto, não saia da... O melhor é eu não ser visto, não sai. Morre, pé! Droga, ele vai fugir! Moram do limite, meu carinho. Meu Deus, eu vou comprar aqui. Pega! Saiam da frente! Qual é o seu problema? Estraia o inimigo, vou escapar! 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 Não saia daí. 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 O que é isso? 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 O proprietário de você pode comprar bigas de guerra não! O que é isso? O pulmão! Frenesi, aperte L Para usar Desprevenido Ah Minha arma predileta Só falta ter o dardo de frenesi depois Vamos voltar lá Para onde eu estava Aqui ainda tem umas missãozinhas para fazer Hum A pulguinha, a pulguinha Na loja da Ubi eu acho que eu consigo comprar umas paradinhas Com Alex E aí vai ser legal Falar em legal Já são 11h20 Nossa Aí galera Ninguém está ouvindo mesmo Eu estou no grupo sozinho Estou Me abandonaram hoje Meus amigos O Bruno não está online Ele não está nem me chamou É assim Ah não Não Você quer uma noite Não Seguindo 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 Obrigado. Vamos ver se aqui já saiu as notícias do Major Nelson. Não, mas ele não atualiza, não. Ele também não atualiza. É difícil de atualizar depois da hora de trabalho. Os sites pegam, localizam. Ah, não. Só quando atualizar amanhã de manhã. Talvez no Twitter dele. Ele tenha posto... Eu estou tentando. Subiu o Twitter no celular. Não, está vendo? Postou nada. Vai postar só amanhã de manhã. Olá, né? Eu estou com a vontade doido de dar um barro. E... Quero levantar daqui agora, mas vou fazer rápido. Eu vou fazer isso aqui. Nível 12. Eu vou matar esses bandidos só para pegar... Eu estou com 500 metros, mas eu estava a 2.000 e bal. Eu estou com 500 metros, mas eu estava a 2.000 e bal. Estar 500 metros é uma coisa bem melhor, né? Valeu você, cavalo. Bora. O crocodilo estava a finir de me pegar ali no lago. Ah, te fala sério, croco. Ninguém vai me empreender. Vem para o mundo. Vem para o mundo. Vem para o mundo. Já fiz o que resolveu, agora tenho que voltar até ele. Correda, era só isso? Essa reda é uma peça, cabelo, cadê você? O importante é você saber matar os caras, mano, só na flecheteira. Era só para acertar o golpe, acertei o golpe e o Tuzinho morreu, tá louco? Me atacou do nada, não fiz nada para ele, vou voltar na reda que eu vou ganhar uma arma chique, arma lendária épica Supersberger, ai que eu vou dar essa volta, vou largar um barco aqui justamente para mim fazer isso. É metal? Ferro? Só falta me dizer que o nível dele é oito, nove, é dez, onze, haha. Vai morrer todo mundo. Segura a mão daí, reda. Você aí, pare que este lugar é muito protegido. O que é isso? Aqui perto. Ei! Eu vou te matar! Verão. Eu vou te matar! Espresso! electricaram como bullying é mas hypotheses às vezes não está bem. Eu vou te matar! não cambiei. Eu vou te matar! Osозмão sem legais afinal 감ta bem! Tem jotka towardsiverem que elas são impactantes às vezes não elas são hummmetis, mas é estalimές. É caralho É caralho Vocês vão ficar aí que eu não vou dar nem papo pra vocês Eu hein, povo doido caralho Um monte de guarda cara, na água Eu espero ter pego aquela quantidade de metal que eu queria Na verdade eu só uso ali, é 125, caralho, topa cacete O cobre não tem o suficiente O cobre tem 96 de cobre Um usa 62, ainda não tem o suficiente Aqui não usa cobre Aqui também não usa cobre, legal Então eu tenho Eu preciso de 45 Mais 62 Dá 109 107 de cobre Eu tenho 96 É, não demora Pra conseguir Pele grossa 27 Aqui não precisa 27 50 60 na verdade 60 91 Beleza, eu tenho a mais Pele selvagem eu tenho 22 26 48 Eu preciso de mais um pouco É Não, não Não quero barco Vai, me larga Acho que ele tá querendo me dizer isso Que essa parede aqui é difícil subir Arreda ali Arreda ali Arte ossos Contundente pesada 1500 Cadê? É uma boa subidinha ali Mais um O que ele quer dizer Mais um Cara, o problema aqui É justamente isso Cristal carbono É 3000 O problema é que eu tenho Só 3000 De grana Level 20 Tem eliminação Ela acabou de me dar essa arma Filha da puta Ela me deu uma arma Essa massa de cobre Também tá bonita 284 Nível 22 Eu tô usando essa 439 Minha diamante Caralho Eu vou fazer assim Eu vou vender essa Vou vender essa Vou vender os itens desnecessários Filzão Isso aqui E essa também Eu já tenho Contundente pesada Minha espada Que eu tô usando É 439 Essa aqui É 263 Eu vende o machado Sem olhar Minha sorte que eu fui Que eu peguei ainda há pouco Foi 157 Tô usando essa 469 Minha Vamos fazer assim Vamos fazer essa Eu preciso de mais 3 Se eu for comprar É 9000 Tá Também é mais 3 9000 Essa também é mais 3 Mais 9000 9 x 4 36 36000 É achar Já se não posso Vem E fez E fez Eu sabia que era isso Eu tinha feito antes A parada toda É Eu vou na loja Eu tenho 200 Sos Alex Eu vou no seu E aí 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 Amém. Dracma não me serve, gente. Não, isso aqui não tem o brilho do Metal Rales Classic. É o brilho do Metal Rales Classic. Isso aqui serve pouco, mas... Obrigado. 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 Tirar uma foto do... Oi gente, voltei. Veja, até que é fácil. Tchau, tchau. Eu descobri que tem um desafio da Ubisoft, do Ubiclube, que é pra tirar uma foto da esfinge. Então eu vou dar um pulo lá e... Tirar uma foto da esfinge. Não sei se é... De frente, de perto, eu vou só chegar mais rápido. E eu vou tentar outra tumba ali, que eu não consegui achar a plaqueta da tumba lá, que eu... Saí correndo e não fiz. Aquela hora que você se liga aqui, pra descer... Você primeiro tinha que saber que lado era esfinge. Porque o episódio é um, com o que ouvir de Jesus foi... ff poster... wollte deむ제, né? Não sei. Olha que... Fica feliz. Amém. 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 Uma entrada oculta? Há quanto tempo isso existe? Ah, sem saída. Não faz sentido. Deve ter algum jeito de alcançar. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, o que é isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Onde está o led dentro? 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 E as areias se erguem 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 Tchau. 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 Como assim? Eu só tenho esses dois equipamentos? Eu já tenho habilidade do dardo de frenesia. Já por trás do cara, né? E aí 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 Eu me mexer ele me vê E aí 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 Tchau, tchau. 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 5, 10, 15 15 vezes 3, 45 mil Tá bravo Tá bom? Eu vou sair fora galera Eu vou sair fora